Olá, eu sou Eduardo Cortez e esse é o Professor Helpdesk. Hoje nosso vídeo vai ser um pouco diferente porque vou trazer para vocês um pouco das bases teóricas sobre o nosso trabalho com videoaula. Pessoal, é muito importante que a gente tenha consciência de que nós não estamos aqui para reinventar a roda. Tudo isso que a gente está fazendo de aula a distância, videoaula, trabalho pela internet com os alunos, isso já vem sendo estudado há bastante tempo. E vale muito a pena a gente dar uma olhada no que os pesquisadores, os professores universitários têm estudado, o que eles têm feito, qual é a experiência deles, para a gente já começar com o pé direito na nossa prática. A organização do nosso vídeo, então, está assim. A gente vai começar falando sobre qual é a validade da proposta para a educação à distância. Depois, algumas orientações para a produção das nossas videoaulas. Algumas dicas para a gente cumprir com essas orientações que estão propostas na literatura. Vamos pensar na videoaula como material de estudo, agora falando do ponto de vista do aluno. Algumas considerações sobre ciberética, que é um assunto super importante toda vez que a gente for trabalhar com material digital, toda vez que a gente for trabalhar com transmissão de conteúdo pela internet. E vamos concluir falando sobre avaliação, que é algo que não pode faltar em qualquer processo educacional. Vale lembrar que todas as referências que eu trouxer para vocês vão ficar listadas aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então, falando sobre a validade da proposta de educação à distância. Na rápida pesquisa que eu fiz, entre artigos científicos, capítulos de livro, eu encontrei algumas referências datando desde o final da década de 90. Então, a gente vê que realmente não é algo novo, que se a gente está engatando nisso, nesse momento, tem muita coisa que já foi discutida, muita coisa que já foi trabalhada, que já foi melhorada, e que a gente não precisa ficar quebrando a cabeça. Para começar, nós somos o pesquisador Adriano Cardoso, com seu texto de 2013, que diz que metade do cérebro humano é comprometida com o processamento de imagens. Esse processamento de imagens acontece 60 mil vezes mais rápido do que o processamento de uma página de texto. Isso, pensando no aluno que está assistindo a nossa videoaula, vai fazer com que o processo de assistir um vídeo para aprender seja algo mais confortável, mais cômodo, do que ler um texto sobre aquele assunto. Isso pode ser um dos fatores que torna as videoaulas e os tutoriais no YouTube tão atrativos para a molecada. Claro que a gente pode se aproveitar disso para dar uma caprichada na nossa aula, para deixá-la ainda mais atraente, ainda mais gostosinha para o nosso aluno. Outro ponto que a literatura também aponta com o artigo de Joseph Novak, de 2010, é que apenas assistir a uma videoaula não significa garantia de aprendizagem, simplesmente aquela aprendizagem significativa que vai ficar ali na mente do aluno. Para garantir essa aprendizagem significativa, é importante que haja interação. Então, falando sobre interação, nós temos que ter claro quem são os elementos que estão interagindo. Em primeiro lugar, o aluno. Ele é a chave do processo, ele é a personagem que nós queremos atingir nas nossas dinâmicas de aula, e os alunos interagem entre si. Deve existir uma possibilidade de interação entre pares. Também existe a figura do professor, evidentemente, e para que a aprendizagem seja significativa, deve ser possível a interação entre aluno e professor provocada por ambos os lados dessa dinâmica. Além desses dois personagens que são centrais no processo de ensinar a aprendizagem, existe o o que está sendo ensinado, que é o conteúdo. O aluno vai interagir com esse conteúdo, ele vai ter dúvidas, ele vai atuar no processo de construção desse conteúdo em sua mente, e existe o mundo real, que o aluno vai trazer para a aula, com base em suas experiências, e também aquele mundo, aquelas dinâmicas, aquelas situações, as quais o aluno vai comparar o tempo todo o que ele está aprendendo. Esses elementos aqui em vermelho são, então, as relações chaves nesse processo de interação. Mas, para além disso, nós temos que ter claro que existe também interação entre professor e conteúdo, professor e mundo real, então o professor traz suas experiências, suas interpretações, e entre conteúdo e mundo real, que não é nada além da transposição didática, que é realizada no momento de aula. Se nós olharmos agora para as figuras em destaque, nós vemos que nós formamos um losango na tela, cruzado ali no centro pelas diagonais do losango. Isso foi chamado de losango didático, e é uma proposta de estudo de sequências didáticas, formulado pela pesquisadora francesa Martine Mehe, e pelo pesquisador grego Dimitris Psyllus. Isso é um panorama teórico que foi, no primeiro momento, proposto para o ensino de ciências, mas que pode ser facilmente transposto para as demais disciplinas. É algo que pode estar em mente, na cabeça dos professores, durante o planejamento das atividades. O professor pode estar pensando em diferentes momentos de aula para que promova maior interação entre aluno e professor, entre aluno e conteúdo, entre aluno e mundo real. E ainda existe um outro panorama aqui, que é a interação entre pares, que é muito forte nas abordagens socioconstrutivistas ou sociointeracionistas. Também é outro panorama teórico que o professor deve considerar quando estiver preparando sua aula. Mesmo que hoje nós estejamos falando sobre videoaulas, educação à distância, algo que não foi previsto quando os pesquisadores citados, os fundadores dessas linhas pedagógicas, primeiramente pensaram essas abordagens, isso faz parte da situação didática como um todo, e não deve ser esquecido só porque agora a gente está mudando nossa abordagem, a gente não está mais no ensino presencial. Ok, entendemos então que trabalho com videoaula, educação à distância, é algo bem fundamentado, é algo que conversa também com outras perspectivas teóricas, e agora vamos falar um pouquinho do que está por trás, em termos de fundamentação teórica, do nosso trabalho prático, que é montar a videoaula. O pesquisador Jack Comey, em um artigo de 2006, traz uma série de orientações que vale a pena a gente tomar nota. Vamos lá. Primeiro passo, capturar a atenção do público e estimulá-lo a querer aprender. Isso não é muito diferente da nossa aula presencial, e se a gente pegar vídeos do YouTube, isso também está presente neles. Faz um teste, dá uma pausa nesse vídeo, abre outra aba aqui do YouTube e busca lá, Manual do Mundo, por exemplo. Você vai ver que o vídeo começa com um teaserzinho, alguma coisa que aguça a sua curiosidade. Isso não só nesse canal, isso você vai encontrar em outros canais também. Eu trouxe aqui o Manual do Mundo porque é um canal interessante, que os alunos mesmo usam para aprender algumas coisas. Segundo ponto, falar sobre o que será assistido no vídeo. Fazer um breve sumariozinho, dar um panorama sobre como está a organização do vídeo. Isso é algo que aparece em quase todos os vídeos aqui do YouTube. Faz parte dessa receita de sucesso. Faz o teste. De novo, dá uma pausa, busca lá seu vídeo favorito. Você vai ver que, muito provavelmente, o vídeo começa assim. Olá, pessoal. Hoje vamos falar de... E aí você vê se você está interessado ou não naquele vídeo. Terceiro passo, facilitar o processo de retenção de atenção, usando exemplos fáceis de ser compreendido pela sua audiência. No nosso caso, a gente está falando do aluno como audiência. Então, aquela velha história de trazer a realidade do aluno para o contexto da aula. Isso a gente já vem debatendo na sala de aula faz um tempo. Nem sempre é fácil, mas isso depende muito de ouvir o aluno, de partir da experiência pessoal do aluno. Quarto ponto. Possibilitar a construção individual do conhecimento. Isso significa que, durante a sua videoaula, vale a pena planejar uma pausa para o aluno fazer algum tipo de exercício, ou que você pode orientar o aluno a fazer alguma outra coisa enquanto ele assistir o vídeo. Por exemplo, quando eu te falei, olha, vale a pena a gente tomar nota desses pontos que a gente está discutindo aqui, você pode falar isso para o seu aluno. Olha, toma nota disso, anota essa palavra, isso aqui é importante. Você pode propor temas de pesquisa para o aluno se aprofundar. Você pode propor desafios ao longo do seu vídeo. E, sem dúvida, esse ponto reforça a importância da existência de interação no processo de ensino-aprendizagem. Essa interação pode ser síncrona. A gente está aqui, a videoaula está acontecendo ao vivo, num processo de live ou de videoconferência. E você vai pegar o feedback do aluno. Você deixa o aluno participar. Você abre o microfone do aluno, deixa ele falar e participar daquele momento. Ou uma interação assíncrona. Terminou sua videoaula? Tem ali os comentários, tem os fóruns que vão vir depois. Deixa o aluno comentar lá e vai você também responder e interagir com o aluno nesse ambiente paralelo. Quinto ponto, sensibilizar. Como sensibilizar? Como isso gera o trabalho com música, sons que aparecem em momentos cruciais. Então, isso é importante em vídeos editados. Por exemplo, você sabe que ali vai ter uma coisa que é importante, um conceito que é importante, uma palavra-chave que se destaca. Você trabalha com uma sonoridade por trás do vídeo. ou algo mais fácil de ser trabalhado na sua aula por videoconferência. É trazer alguma imagem, trazer algum outro vídeo que tenha um apelo para o lado artístico, para o lado emocional do aluno. Para aumentar alguma situação que faça o aluno se conectar emocionalmente àquilo que está sendo discutido. Uma outra dica que eu adoro vem do Departamento de Educação da Universidade de Harvard. Um grupo de pesquisadores que fazem parte do chamado Project Zero. Eles desenvolveram pesquisas sobre como conduzir uma aula mais efetiva para a aprendizagem, para o desenvolvimento de raciocínio crítico. E eles chamam esse panorama que está em construção de Visible Thinking, o pensamento visível, para o aluno e para o professor. E uma das dinâmicas que fazem parte desse contexto de Visible Thinking é algo que chama cor-símbolo-imagem. Vamos tentar fazer? Faz o seguinte. Pega uma folha de papel. Vou te pegar. Estou aqui esperando. Pegou? Você vai precisar de estojo e de lápis de couro, canetinha. Ok? Se estiver longe, pausa lá o vídeo e pega lá. Legal. Faz um quadradinho aí na folha de papel. Pensa sobre esse conteúdo que a gente está discutindo hoje, né? Sobre tecnologia da educação, vídeo-aula. Pense em você dando vídeo-aula para os seus alunos assistirem. Escolhe uma cor para simbolizar isso. Isso mesmo, se você ouviu. Escolhe uma cor que simboliza e isso que você está pensando. Pinta esse quadradinho. Pintou? Agora, ainda pensando sobre esse assunto, vamos propor um símbolo. Um símbolo tipo um ícone, um desenho fácil de fazer. Se você fosse criar o seu canal agora, para as suas vídeo-aulas, qual seria o ícone? O que te representaria você, um professor que dá vídeo-aula, por exemplo? Crie aí esse ícone. Dá pausa no vídeo e fica à vontade para esse processo de criação. Criou. Agora, vamos pensar em buscar uma imagem que simbolize isso. Você como professor que trabalha com vídeo-aulas, você agora trabalhando com educação à distância, ou quando a gente pensa em educação à distância, quando a gente pensa em vídeo-aula, que imagem melhor representa isso? Para essa atividade, você pode dar uma pausa, abrir uma abinha aqui do Google e buscar uma imagem que você acha que represente esse contexto. E aí? Gostou? Qual que é a ideia por trás disso? Quando a gente pede para você escolher uma cor para representar algo que você está pensando, isso não é uma escolha muito racional. Não tem uma resposta certa. Então você vai fazer um apelo para o seu lado muito mais artístico, muito mais emocional. Você vai mobilizar caminhos nervosos, caminhos no seu cérebro para se conectar a essa aprendizagem de uma maneira diferente do que você estava fazendo até então. Você está trazendo sua emoção para a sua aprendizagem. Quando a gente fala para você escolher um símbolo, também, você também está se aprofundando em um dos lados dessa discussão. A cor é algo muito mais geral. O símbolo vai pegar um elemento mais pontual que você está achando que é mais significativo para você trazer ali para o papel. Para você fazer essa análise do que está sendo significativo, sumarizar isso em um símbolo, você tem que fazer um processo de autoavaliação. Como é que você está se engajando com aquele conteúdo. E aí você vai repensar o conteúdo em si. E nessa busca pela imagem, novamente, fica aí um desafio. A gente está falando de um monte de coisa. Vídeo aula, pelo menos para mim, é o nosso que tem que ser dinâmico, tem que ser vídeo, tem que ser uma imagem em movimento, a gente está falando de interação, então tem que ter esse bate-volta com o aluno. Eu peço para você pegar uma imagem que está parada, que vai mostrar isso. Difícil. Mas é essa dificuldade, esse desafio, que vai trazer a emoção do aluno, vai trazer um engajamento diferente para a sua aula. Isso é o que você vai tomar numa aula presencial uns 10 a 15 minutos, então é um tempo considerável de aula, principalmente na primeira vez que você fizer isso. Depois, se você transforma isso realmente numa rotina, isso pode acelerar um pouco, então você tem que garantir que você tem um tempo para que isso seja bem feito pelos seus alunos. E vale a pena você usar essa dinâmica como um encerramento do conteúdo, uma retomada, uma reflexão a mais, até no processo de autoavaliação do seu aluno. Sexto ponto do Koumi, elucidar. Que é aquela questão de... Sétimo ponto para o Koumi, tecer uma história. Você transformar a sua aula em uma estrutura que tem narrativa, em que você vai brincar com o tom da sua voz. Você vai chamar atenção para alguns pontos que são fundamentais, modulando a sua voz, usando um pouco daquela técnica de contador de história que vale a pena todo professor conhecer um pouquinho. Você também pode pensar na estrutura de aula como uma estrutura narrativa. Até para o próprio aluno, olha, a gente viu isso, a gente passou para esse ponto, agora a gente está aqui, então a gente está quase chegando ali com o nosso objetivo. Ou, você pode também trazer um elemento histórico para o seu conteúdo. Você está trabalhando com ciência, com matemática, você traz um pouquinho da história da ciência, da história da matemática. Para o trabalho com ciências humanas, talvez isso seja mais natural, isso já acontece mais naturalmente. E até muitas vezes, esses são os pontos que mais atraem os alunos para as aulas de história, para as aulas de geografia. Oitavo, reforçar, repetir, explicar mais de uma maneira aquilo que você está querendo dizer, assim como eu acabei de fazer aqui. Consolidar o conteúdo, sumarizando o que foi dito. Então, por exemplo, a gente já falou da validação teórica das videoaulas e está falando de como você vai preparar uma videoaula seguindo um panorama teórico já validado. Vale a pena você guardar isso para o momento de conclusão da aula. E, finalmente, na conclusão da aula, o combo indica que você ofereça fontes para aprofundamento, leituras, vídeos adicionais e se você está preparando uma sequência de videoaulas que já estão disponíveis, já manda para o seu aluno o link da próxima videoaula ou já dá um teaserzinho de novo. Já fala, olha, o próximo vídeo vai ser sobre isso. A gente vai ver esse assunto na próxima aula. Um outro pesquisador que vai trazer para a gente alguns panoramas teóricos sobre como a gente pode preparar uma boa videoaula é o Eduardo Barrer. Esse é o texto de 2014, ele dá a entender que uma videoaula deve se aproximar do que é uma aula presencial expositiva dialogada. Então, ele valoriza a participação do aluno e ele fala que é importante até mesmo que essa participação permita que o professor se desvie um pouquinho do eixo que estava previamente planejado para a aula, acabando em algo que pode não ser exatamente aquele ponto que o professor estava planejando. Isso vai dar um aluno uma sensação de participação de poder sobre o seu processo de aprendizagem que é importante ele se perceber como esse autor do conhecimento de novo um outro jargão que tem sido bastante dito mesmo nas aulas presenciais. Um outro ponto que o Barrer fala é que os alunos julgam que é importante que o professor apareça no vídeo. Então, se o professor está lá espelhando sua tela é importante que ele faça algumas pausas, apareça ali a carinha dele, faça alguns comentários. Isso vai ajudar nesse processo de educação à distância a reduzir essas distâncias, deixar o aluno um pouco mais confortável com essa situação. Sobre o planejamento da aula, o Barrer ainda nos indica que o professor deve se preparar para exemplificar a resolução de exercícios durante a videoaula, explicar alguns experimentos, se for possível, mostrar esses experimentos, que o professor comente notícias e situações reais relevantes para o que está sendo debatido e que ele pode até apresentar um material diferente ali na mão dele, na frente da câmera, fazer uma análise desse material, seja um jornal, um objeto, algo que o professor tem em mãos e que faz parte do tema de aula. Algumas dicas que eu gostaria de adicionar a essa literatura é se você quer mostrar para o seu aluno algo que é difícil de fazer essa apresentação ali na frente da câmera, tenta gravar o vídeo com antecedência, principalmente se é um ambiente que é externo, que é fora do seu local, onde você realmente ministra a videoaula, leva a sua câmera lá, grava. Se você quer falar de um experimento, de repente algo que dá para você fazer na sua cozinha, mas você vai ter que ficar levando o laptop para a cozinha, então você pega a câmera do celular, grava lá o que você está cozinhando, o que você pode agregar para a sua aula, e aí durante a videoaula você para de falar um pouquinho, compartilha a sua tela e passa o vídeo. Nesse ponto, vale a pena você testar com antecedência como que o seu computador já está pré-programado para essa dinâmica e se você tem que fazer uma alteração nos parâmetros. Será que quando você estiver em uma videoconferência espelhando a sua tela e transmitir um vídeo no seu computador, o áudio que está no computador já está sendo transmitido junto? ou será que o computador continua capturando o que está ali chegando no microfone dele? E qual será que é o volume do som que você tem que pôr para o microfone captar e o aluno ouvir claramente ali do outro lado? Então, faz o teste, chama um amigo para participar de uma videoconferência com você, chama um colega professor, tenta você passar um vídeo para ele, ele passar um vídeo para você e vocês vão testando dessa maneira. E já que a gente está falando de trabalho, a distância usando o computador via internet, aproveita para abrir um site de um simulador, aproveita para usar algum outro software que seria mais difícil você conseguir usar na sala de aula. Aproveita esse momento, de repente você tem um recurso no seu computador que você não conseguiria mostrar para o aluno na aula presencial e agora você consegue. Os autores dos estudos que eu estou trazendo para cá comentam que os alunos eles costumam ficar bem engajados quando vê o professor dominando ali uma ferramenta nova. Há ainda uma dica do próprio Barrer em que o professor considere os comentários e as dúvidas dos alunos. Então, abra espaço para eles durante a videoconferência ou verifique fóruns, chats de discussão, traga para a próxima videoaula o que você viu ali. Responda lá nesse próprio ambiente e traga elementos pertinentes ali para os seus vídeos. Isso vai fazer o aluno se sentir valorizado e mais engajado com esse processo de educação à distância. Se você estiver fazendo uma videoaula como essa, que o conteúdo é previamente gravado e depois disponibilizado, a gente não tem uma interação ao vivo, tente considerar quais serão os possíveis pontos de dúvida. Onde será que vai ficar mais trabalhoso para o aluno? E aí, você tenta fazer um comentário sobre isso. Se não estiver claro, não tem problema. Vê lá os comentários do vídeo depois e aí, traz isso para a próxima discussão. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, sai do ponto de vista do professor e vai para o ponto de vista do aluno. Como que é a videoaula enquanto ferramenta de estudo? É algo muito bacana. É algo muito poderoso para o aluno. O aluno tem o poder de, por mais que esteja aqui em videoconferência, de gravar a aula e poder assistir depois. Isso permite uma rápida consulta ao que foi discutido e um aprofundamento naquele tema que o aluno não entendeu direito da primeira vez. No entanto, isso exige também que o professor se prepare para que o vídeo seja facilmente navegável. Então, um sumário, como você viu aqui no começo do vídeo, com os tempos de cada tópico, vão ajudar bastante o seu aluno. Também, fazer com que o vídeo seja conciso em um assunto específico. E aí, o aluno, ele vai ter um vídeo para cada tópico que ele quer estudar. Se você está em uma aula ao vivo e você tem que abordar mais um tópico, você pode orientar o seu aluno ou você mesmo fazer isso, depois de disponibilizar o vídeo para o aluno, a falar assim, agora a gente está acabando esse ponto aqui, está acabando esse tópico. Vamos para a gravação, salva esse vídeo, até indicar um nome para o arquivo que vai ficar salvo no computador do aluno. Agora a gente já começa um novo arquivo de vídeo sobre o próximo tópico. E aí o aluno vai saber se localizar ali mais fácil entre os seus arquivos. A gravação do vídeo para assistir depois pode ser algo super eficiente para combater aquela distração que pode ocorrer durante a videoaula. Você imagina, professor, na sala de aula o aluno já se distrai com uma caneta, uma conversa com um aluno que cutuca. E na casa dele? Ele tem celular, ele tem comida, ele tem televisão tocando, cachorro, barulhos diversos. A chance dele se distrair pode ser bem maior. Então ele ter o acesso ao conteúdo depois ajuda ele a se aprofundar. Também pensando nessa distração que pode acontecer com mais de um aluno mais de uma vez durante a videoaula, vale a pena o professor retomar alguns pontos, alguns conceitos chaves de tempos em tempos. Isso vai ajudar os seus alunos a se localizarem, a se manterem atentos ao que está sendo trabalhado. Sobre distração, é importante a gente considerar que existe um discurso sobre tempo máximo de atenção do aluno. No entanto, o fisiologista Neil Brandbury, em um estudo de 2016, então algo recente, revisitou os artigos originais de onde surgiu essa ideia e percebeu que falta base teórica e existem erros metodológicos que acabaram possibilitando esse tipo de afirmação. Isso não é algo que efetivamente exista registrado na literatura. O tempo de atenção do aluno é algo que varia muito dependendo das condições internas do aluno naquele dia, seu estado de saúde, seu estado emocional, se ele dormiu bem, se ele está com fome. Depende de como que a aula está sendo trabalhada, então, se a aula está mais monótona, se a aula está mais dinâmica, e depende do casamento entre esses dois universos. Não adianta nada, a aula está super dinâmica, mas seu aluno está super gripado com dor de cabeça, ele não vai conseguir se manter concentrado. Ou, o seu aluno está realmente engajado naquele dia de estar bem, a aula pode estar mais calminha e ele vai conseguir acompanhar. Uma boa. Falando sobre gravação de aula, algumas considerações importantes sobre a ciberética que está atrás desse panorama. A partir do momento que o aluno grava a sua aula, ele está de posse da sua imagem. E ele tem esse arquivo, ele pode editar o arquivo, ele pode fazer memes. Você, professor, tem que estar ciente disso. E também, se é um processo de videoconferência, os alunos estão aparecendo nesse vídeo, um colega tem imagem do outro ali. É importante, então, a orientação desses alunos durante essa videoaula. É importante que o professor fale o que é permitido fazer ou não. Para que é aconselhável gravar a aula? O que deve ser feito com o arquivo após a gravação da aula? Ele pode ser compartilhado com outro? Não pode. O professor quer restringir o acesso disso àquela turma. O professor fala isso no vídeo, registra no vídeo, e além disso, reforça com os alunos de que isso é um acordo comum a todos. É a própria imagem do aluno que está querendo aprontar que está exposta durante essa videoconferência, durante essa videoaula. Se for o caso, relembra algumas vezes durante o vídeo para isso ficar bem marcado. E aí, se esse arquivo vazar, se esse arquivo for espalhado, descumprindo com algumas dessas orientações, vai ficar claro para todo mundo quem está infringindo o combinado. E o professor, ele se resguarda. Terminamos, então, falando sobre avaliação. Avaliação é algo que é super importante para qualquer processo educacional. E qualquer proposta didática, qualquer proposta metodológica, já vai trazer consigo sempre algumas considerações sobre como ela deve ser avaliada. Avaliação não é algo geral para você usar em qualquer tipo de proposta didática. Cada proposta didática tem um tipo de avaliação que é mais pertinente, que casa melhor com o estilo de aula, que vai revelar melhor a aprendizagem produzida por aquelas dinâmicas. Vou trazer aqui um compilado do que eu achei em três textos. O primeiro, de Patrícia Bessani e Patrícia Beard, de 2006, um segundo texto, de Jared Nelson, de 1998, então lembrando que esse é um assunto que está sendo estudado faz tempo, e um terceiro texto, dos pesquisadores, Hugo Fuchs, Marcos Aurelio Gerosa e Carlos Lacerda, de 2001. Se a gente está falando de avaliação online, existem algumas ferramentas, até um número maior de ferramentas para a gente utilizar do que na avaliação presencial. Por exemplo, testes online, seja eles de múltipla escolha ou dissertativos, com produções individuais dos estudantes. As produções podem ser no formato de vídeos, trabalhos escritos, produção de imagens, se alguém está trabalhando com robótica, se alguém está trabalhando com lógica de programação, os programinhas que os alunos produzem. A gente pode falar em produção de grupo. Os alunos podem usar ferramentas colaborativas, em grupos determinados pelo professor, e trabalhar num Google Docs, num documento compartilhado para produzir alguma coisa. Existe uma estratégia de produção de seminários que podem ser apresentados, por exemplo, no começo de cada videoaula. Então o professor dá a palavra para o grupo que vai apresentar o seminário e ela começa com os alunos falando. Uma proposta de avaliação é a autoavaliação dos alunos sobre a qualidade de suas próprias postagens nos fóruns. O professor ainda pode solicitar um resumo da aula anterior ou de uma leitura indicada que vai ser apresentada oralmente na próxima videoaula. Isso é uma proposta super válida para retomar o que foi dito anteriormente. Se por acaso algum aluno ficou atrasado, não teve tempo de ver um vídeo, ou ele estava mal, se a aula é ao vivo, ele não pôde participar da última videoconferência, ele já vem sabendo que foi trabalhado ali. Uma dica pessoal que se resume, ele pode ser produzido em grupo. Então a gente já pega aquele aluno que pode ter se distraído durante a videoaula e na preparação de resumo do grupo, ele vai relembrar aquilo que foi discutido. Ou vai aprender aquele ponto em que ele se distraiu e não prestou atenção. E finalmente, uma estratégia bastante robusta de avaliação é a estratégia de análise das interações dos alunos nos ambientes online que estão inseridos na educação à distância que a gente está trabalhando. Então, isso pode ser nos fóruns de discussão, nos chats, em Google Classroom, em Microsoft Teams, nos diferentes avas, ambientes virtuais de aprendizagem ou LMSs, os sistemas de gerenciamento de aprendizagem. Por onde os alunos passam, no ambiente virtual, eles vão deixando pegadas, eles vão deixando registros que nós podemos analisar para fazer um levantamento de como está dando a aprendizagem desse aluno. Esse recurso é super válido como técnica de avaliação processual. Esses pesquisadores que eu citei reforçam ainda é que, no ambiente virtual, o aluno deixa muito mais traços de aprendizagem, muito mais pegadas para serem analisadas do que no processo de avaliação presencial. Isso faz com que o volume de dados para a gente analisar seja muito grande e, portanto, os pesquisadores aconselham a gente a trabalhar com turmas pequenas. O número indicado na literatura são turmas de 25 alunos para você poder fazer essa análise bem feita. Ainda, a análise desses dados tem que passar por um crivo, tem que passar por uma organização, uma pré-seleção, algo que se alinha bastante na perspectiva de análise de conteúdo da Laurence Bardin, que já trabalha sobre o tema lá desde em 1977. Bom, queridos, é isso em termos de bases teóricas. Isso é só uma pontinha da literatura sobre o assunto. Deixo aqui a descrição dos artigos lidos e citados e fique à vontade para você buscar mais, buscar o ponto que te interessa e lembre-se sempre, busca essa referência, bóia atrás, o que o pesquisador já disse, o que já fizeram, o que já deu certo, o que já deu errado, para você garantir que seu trabalho vai ser um sucesso. Aquele abraço.